Pessoal, estou mandando um grande abraço para todos aqueles e aquelas que marcham pela democracia e marcham pelo Brasil. Marcham porque Lula é inocente, marcham porque Lula tem que ser presidente. Presidente para retomar o processo democrático, porque o que nós estamos vendo é um golpe autoritário, um golpe que tem laços com o poder judiciário e com o parlamento extremamente conservador. Portanto, marchar pela democracia é um sentido fundamental da nossa vida, porque se marcha por liberdade. Parabéns. Um parabéns especial aos que estão na coluna Prestes, que são os nossos mineiros, saíram aqui da nossa guerrida Minas Gerais e vão ajudar a cercar Brasília para fazer com que o presidente Lula seja registrado pelo povo. Isso é um significado muito importante. Os trabalhadores e o povo registram a candidatura de um inocente que está preso por perseguição política e, portanto, é um preso político. Segundo, pessoal, essa marcha significa também, tendo o MST à frente, mas não apenas o MST a todo o povo brasileiro, significa resistência ao golpe. O golpe hoje, que é um processo, está claro para o povo brasileiro. É um golpe que acaba com a soberania nacional, liquida com o Estado e retira direito dos trabalhadores. Portanto, lutar contra ele é lutar também para resistir, para fazer com que o Brasil volte a crescer, desenvolver, gerar renda e, ao mesmo tempo, dividir renda. É o que nós queremos. Não serão eleições fáceis, são eleições que começam com luta. E depois das eleições, com a vitória de Lula presidente, nós teremos que fazer outras lutas, democratizar a mídia, teremos que dividir renda fazendo reforma tributária e fazer uma ampla reforma no Estado, através de uma Assembleia Constituinte e de um referendo que revogue as decisões autoritárias e antipopulares que o governo tem. Então, companheirada, parabéns aí pela luta. Estamos juntos, sempre na luta, com Lula livre.